Estou andando aqui, estou arrumando a estrada Aí o cara perguntou assim O que você está fazendo, velho? Eu falei, não, estou andando de cirandinha com o meu neto Andando de cirandinha com o meu neto Ah, meu Deus Andando de cirandinha com o carrinho com o meu neto Que estão com a inchada, estão com o carrinho cheio de ferramenta Estão trabalhando, trabalhando, sabe? Não mexendo com cirandinha, olha Ah, meu Deus, brinca de cirandinha, velho É, estou brincando de cirandinha, tá? Trabalhando, claro Vou, vou, vou Ali é a entrada de casa, ali é a minha chácara Ah, meu Deus Ali é a entrada da chácara, olha Brincando de cirandinha na entrada da chácara Ah, brincar de cirandinha com o velho aqui Eu estava trabalhando, arrumando a estrada Arrumando a estrada aqui, olha Não sei como é que a internet não entrou Não cortou o vídeo Geralmente o vídeo corta Quando entra a internet, olha lá Entra a internet, olha lá Ali é a entrada da chácara Ah, meu Deus, estou brincando de cirandinha com o meu neto Eu estava arrumando a rua Maria Moreira Entendeu? O nego perguntou para mim o que ele estava fazendo com o carrinho Eu falei com ele que eu estava brincando de cirandinha Ah, meu velho, brinca de cirandinha, meu Deus Brinca com cirandinha, meu velho Até agora a internet não entrou não Ah, meu velho, a rede hi-fi Ah, meu velho, a rede hi-fi Até agora a rede hi-fi não entrou não, meu Deus Mas vai entrar Olha lá a câmera lá Olha lá a câmera Vai, vai, desliga, desliga aí, velho Está desligado Por que ele está desligado? Eu, hein?